Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje como prometido para vocês vai ser um sábios aqui do NA servidor 648 Demon Fox então espero que vocês curtam porque eu vou tô de lâmina e aquela culpa e safada do lixão que a gente saquei uns buraquinhos eu acho que vocês já estão ligado qual comp que é ou the darkness fala feio é nós mano tamo junto então hoje a compra tá forjada a convitar aquela da hora que vocês já conhecem então nossa fez só vamos só vamos nesse rolê ou suicida chip perguntou para mim se essa conta aqui do NA é free mano e ela é free depois eu mostro para vocês aí num vídeo descontraído aqui do NA é aquele bagulho de recarga dela e tal mas ela é frio nunca entrou um lingote nela eu jogo tanto que eu sou fraco né mano se eu fosse cash aqui feio eu era absurdo então é frisona mesmo frisona total o Gabriel Felipe salve feio é nóis mano Vitor Hugo quem mais que é salve o dedo dede lima fala feio é nóis mano e vamos começar esse rolê eita vou ficar na moita rapidão pera aí gente calma que aqui no NA vocês estão ligados que a galera aqui é absurda eita tem um cara buscando aqui eu perdi ele olha o Jeff nossa feio sai Jeff sai Jeff sai Jeff sai Jeff eu vou pegar outro ó o periquito ali deve ser forte pinocholo aqui vamos pegar o pinocholo para a gente já começar a sujeirar já começar a brincar aqui no NA mano aqui no NA é legal né porque como a gente é fraquinho e tal a gente pega uns cara de força mais baixa então é divertido ver as lutas da galera da rinha dos dos noob aqui mano a rinha dos fraquinho eu acho muito mais divertido do que aqueles caras lá que só sabe usar as mesmas comp de Minato Itachi Suzana aquelas praga lá eu acho que eu pego muito mais bem mano e ver essas comp da hora aqui do NA com esses ninjinha top eu acho muito mais divertido eu acho mesmo às vezes alguém tem opinião diferente da minha mas eu prefiro mano eu gosto demais de jogar aqui eu me divirto muito mais do que tá lá no BR jogando que é contra aquelas mesmas comp de de nego que não tem mais ninja tá ligado e olha como vai o Jubileu feio carai Jubileu acabou com o rolê e o Jubileu não para mano Jubileu não para de bater o cabelinho ali vai dar os espinhozinho mas não dá tanto dano porque ele já tá todo cagado vê que ele leva 77 ó tem 20k de força mano é um negócio muito sério essa parte de você segurar o seu level né para poder tipo começar evoluindo o jogo porque é quando você nossa o dano da lambida moleque quando você começa a jogar o joguinho é todas as minhas maravilhas porque não tem tanto cacher no jogo então é legal porque a galera joga tudo para junto mas assim que o servidor começa já dá aquela diferenciada de alguns jogadores que já começa a pôr medalha tem alguns jogadores que já começa a caixar em evento de recarga já começa a dar aquela disparada na frente entendeu de muita gente aí então por mais que você tem o mesmo level você não consegue acompanhar na força do povo então é recomendado mesmo se você não for um jogador um jogador cacher um jogador que vai investir nem que seja um pouco para você sempre se manter naquele crescimento constante ali com a conta fluindo todo evento catar um cefino catar um cupom e tal então é recomendado mesmo mano eu comecei a experimentar isso aqui na na no br eu não tive a oportunidade de fazer isso porque eu era inocentão né tipo há muito tempo atrás não tinha essa de segurar level mano é uma coisa que surgiu meio que recente lá na minha época lá do s44 quando o servidor era recente não tinha essa de ar vou trancar level porque eu vou pegar mais força e tal não o pessoal queria upar para poder pegar coisa nova quando você upava você podia fortalecer os equipamentos despertar os ninjinha então era tudo novidade era tudo novidade depois de um tempo que começou a surgir servidor mais mais novo a galera começou a se tocar e se você tivesse segura no seu level quando mentira vindo ao e falando merda começou a acontecer isso quando o sábio começou a ser entre servidores e a galera começou a enfrentar jogadores de outro server que aconteceu começar a dividir não só os servidores mas o level de cada jogador então assim que entrou batalha entre server que começou esse bagulho de trancar level e que se você segurasse o seu nível você pegar os jogadores mais fraco de outro server então aí que começou esse rolê mano mas a gente na inocência quando começou a jogar não tinha nada disso entendeu então é interessante eu recomendo demais fortemente se você é um jogador free aí eu sofri aqui na na sofri sofri mesmo sofrer até hoje mas se você é um jogador assim que não caixa deixa eu ver qual que é o camuia aqui mano é que você é um jogador que não caixa que joga na moral é recomendado já fiz merda aqui já fiz merda eu confundi com o haikagi pai do cris mano mas não dá nada vai dar bom essa luta aqui ainda é eu recomendo você segurar seu nível se você já tá tipo cagado de força você acha que não vai conseguir recuperar força mano aí já é complicado aí já é um caminho meio que sem volta você tem que encaixar para tentar pegar uma forcinha e tal para poder dar aquela moral na conta mas se você ver que você tem salvação ainda se você tá sei lá no level 70 com 30k de força tem salvação mano tem salvação eu recomendo você você trancar level é a partir do level 70 que é quando você meio que já tem todos os sistemas baú meio que já liberado o baú da grande guerra se você quiser saber é level 70 que libera então a maioria dos baú leva 70 você já tem disponível então é um nível legal e para começar a segurar já começar daquela parada de um pádio e de fazer missão de história de que ubi que ubi nem entra foi não passa nem na porta tá ligando porque se você quer trancar seu level quer ficar top de linha eu eu não sei se você voltar uns vídeos atrás aí no canal qualquer coisa eu deixo na descrição aí para ficar mais fácil de vocês encontrarem é que eu não sei botar aqueles card vindo na tela se descobrir vai estar um card vindo aí explicando que vídeo que é mas eu quando eu voltei aqui para ganhar eu dei uma parada boa aqui eu comecei a jogar aí depois eu parei aí eu peguei o obito mascarado voltei com força total para cá eu voltei hora eu tinha 28k de força aqui com um bagulho escroto mano 28k 29k de força do level 76 eu acho era uma coisa assim eu acho que ela leva 70 e pouco não é não era leva muito alto não me tiraram level alto mas ainda que a salvação eu gosto para vocês já tinha tudo liberado então o que aconteceu eu fui segurando mano segurando sem colocar nenhum lingote nem nada na conta só com os cupomzinho mesmo catando ferramenta de fase de grupo é pegar lara aqui pegando é o bagulho de monte meu boco pode ajudar vocês aí se chegar esse sistema novo então é tudo coisa que pode acabar ajudando a galera aí se chegar porque sistema novo ajuda demais mano você trancar leve você conseguir as coisas boas aquele bagulho de vocação me ajudou demais a pegar força aqui então se você vê que a sua conta não tem salvação mas está preocupado aí se vai ter jeito em salvar sua conta segura level não faz que ubi corta é faz de grupos pode fazer você corta que ubi não pega aqueles pacotinho diário tipo de aquele sapinho está ligado não tem aquelas missões de área esquece mano você não vai naquilo mas deve ter coisa que você precise ali não recomendo porque senão você vai upar não tem jeito você só começa a apelar para aquilo ali quando você vê que tipo não tem jeito mais entendeu aí eu preciso pegar nossa tô ficando para trás é eu preciso aquele refina precisa aquele bagulho mas não mais mano no geral é segurar mesmo já fazer pouca coisa joga jogar o mínimo possível porque senão você upa e você vai cair contra os leões aí quando aquela galera que tá caixando que tá o pano e caixando o pano caixando o pano caixando então vai chegar um ponto que você não vai ganhar de ninguém vai ser tipo frustrante a sua vida no joguinho então tem salvação se você jogar com inteligência jogar com esperteza porque esse jogo não nada é perdido ao menos que você sei lá tem a leva 70 3k de força aí mas como mas eu tô a minha conta aqui é conta de tranca leve eu tô subindo vocês acompanharem toda minha 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 história do na aí vocês vão ver que eu era bem fraquinho no começo e depois só vim subindo mas eu tô subindo agora tô com 42k aí ó isso daqui é de força real minha força fake deve ter uns 45 46 então é tem que ter perseverança foco e vai embora mano vai embora que eu tenho certeza que você vai recuperar sua conta e vai voltar a brilhar no sábio você vê que o cara aqui ó deve 79 deve ser bem mais fraco que eu mas porque eu não guardou não trancou level direito mano deixa eu ver quem mais quer salve aqui feio a asu o raiago lado 175 fala feio e no jim tamo junto o que norma o caldo do 314 é nóis feio e o maluco aqui tá cheio de carai mano olha o exército de de clone que ele tem aqui feio ele já de bater infinito ele deu uma cutucada e parou ah não não tá não aqui na comp dele tipo eu acho que o esquema é focar o eu vou esperar o o cirilo dar o escudinho dele eu não reparei se ele deu escudinho mas eu acho que vai ser fácil aqui mano 33k level 79 e eu tô leva 78 42 então você vê que se você tiver perseverança mano você consegue chegar nesse nível você consegue chegar nessa força e tem coisa fácil coisa 40k eu acho que é o mínimo você poder brincar legal ainda seus sábios do level 70 e pouco e evitar subir né evitar subir que é perigoso subir mano subir leve é perigoso e jeff aqui é um bom exemplo quer ver é que eu tenho que usar esotérico agora mas pera aí o jeff é br é o maluquinho mó firmeza aí que eu conheci aqui no na mano deixa eu abrir a conta dele para dar uma olhada o jeff peço licença aí o jeff é level 77 é um br que já vem já veio com esse pensamento aqui no na jogador que o maluquinho sabe jogar ah não dá não dá para ver a força dele mano mas você vê que ele tem 50k aqui 50 e poucos cá não dá para ver a força do jeff mano vacila ou hoje embaixo tá tampando aí vai ser então cinco aqui ó então 50 e poucos cá de força é o maluco bem forte até não seja bem top e a tranca leve ele tem um leve a menos que eu então a galera do br que veio para cá que veio jogar que nem a galera já veio forjada para trancar level mesmo tempo porque sabia que esse era o caminho e trancar level é vida mano trancar level é amor vocês não estão entendendo ó o no que nem br fala feio tamo junto mano savage é nós o john gameplay tamo junto o anna barros fala do cirilo é nóis ana e o gabriel louco é nóis olha o cirilo morrendo aí falando do cirilo ao cirilo perecendo e olha cinco como cara hoje eu tô para o crime mano hoje eu tô eita eita a mano nossa o cara é bom forte feio de ver tranca leve lá o conar aí o conan level 79 58k cara esse cara aqui o cara é um monstro vem vamos pegar a mabui dele eu sei que não vai ter jeito tá ligado que ele vai acabar comigo mas eu não posso deixar que ela tentei bater então vamos sugerir a ele a mano o problema com itachi ele pega nego com pouca vida né tipo ele pega nem o cagado então quem tem menos vida aqui é o clone então tipo eu perdi todos os ataques do itachi ele com boa lá todo mundo batendo clone é tudo cagado né mano quando você pensa que você vai fazer um bagulho direito quando você pensa que você tá sugerando vai acontece o que veio um cara muito forte e mostra que você é só mais um tá ligado parece o protagonista do joguinho aqui e acaba com o nosso rolê dos figurantes então acabou com o nosso rolê mano já era o aritam mano olha então o importante é que eu não deixei a tentei bater que importante olha lá ó cara o amor é bruto hein já era já era o aritam ele dá você vai onde você vai nossa mano o supino cara do espaço ali mano olha o dano do tijolo ai tigrinho tijolo tigrinho cara é bruto demais seus malucos né olha isso já era já era já era papo de acabou ó o otaku crazy fala feio beleza mano o king fala king o michael pacman tamo junto feio quem mais jonathan games e o lord do s49 tamo junto mano e vocês gostaram do decisivo do decisivo bom de lá mano pô da hora aquele sistema hein pena que ele é bem desbalanceado vocês viram aí que de três luta duas foi contra cara muito forte a primeira foi contra cara mais forte ainda para a gente conseguir ganhar então é preocupante né mano bagulho difícil hein eu acho que aqui no br vai ser mais fácil para essa galera que já é forte tipo o pessoal aí de 100k aí vai passar lambida em geral mano vai ser perigoso hein aí a galera que é mais de boa que tipo os trancar level nossa trancar level vão fazer um ponto é ter terror no negócio então é difícil mano sistema difícil sistema frustrante é tipo um torneio de luta onde você pode fazer tipo a qualquer momento ali a partir das 6 horas da tarde ele libera e você só vai feio só vai no rolê e vou esperar recitar não vou ressaltar agora não porque tem um cara muito forte me rondando aqui o tal do panda ali tá atrás de mim então vou esperar eu vou esperar eu sou besta nossa luluxiu tá aqui no final no final não né se ele me pegar deu bosta mas esse luluxiu é um maluco muito forte mano ele tem tipo uma dara tem uns bagulho cabulosos então a gente pode ir lá ver depois né se ele tá com ganso em nós deixa eu ver a comp dele rapidão a laude madara madara jubileu iruca tipo ele é um maluco muito absurdo mano assim 100k esse aqui é o rei dos trancar level ele é level 78 e ele tem 100k mano então esse aqui é um trancar level que além de trancar level tipo trancar level não é suficiente para ele ele tem que trancar level e tem que encaixar então você soma as duas coisas mais roubadas desse jogo que a pessoa trancar o level e caixar e vira isso daqui mano vira os do luxiu cara é um bom fez então ligado depois a gente vai lá brincar com ele ele tá no time inimigo mesmo o mateus alves fala feio tamo junto o mateus falou que quer ver eu jogando com o mugo pode achar que assim que o mugo liberar a agenda dele lá eu gravo mais com ele mano o mugo é muito gente boa né o hall também é mano o hall é legal o sankai também é muito gente boa o ryuga então essa galera aí eles estão jogando aqui comigo na minha então se eles quiserem gravar comigo mano vai ser um prazer imenso jogar em duplinha com eles e viram lá que enfrentou o sankai ou então é engraçado mano engraçado demais deixa eu ver quem mais mano que é salve aqui nesse rolê o zoeiro salve zoeiro deve ver quem mais que é salve vitor souza tamo junto e o maluco já apareceu tudo aqui já né mano nossa ele aquele maluquinho lá que a gente pegou logo de cara mano então vai da bosta hein já era mano o aridã nossa ali a passada cobrinha coraizinha o jubileu e olha se o moe cara o moe é é um monstro a graça está aqui salve a graça se não me engano é br salve para grazi deixa eu ver aqui vou pegar esse maluco e gerar girou aqui gerar girou vamos tentar ele e o que ele tem para nós o chavei quem mais o momolichos falou que ele é o fênix ele falou que a gente já se enfrentou no decisivo e baldes salve momolichos e a gente pegou um cara mais forte que nós agora é o maluco que tá eita para 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 rinata nossa veio maluco é forte em você viu que ele tem o primeiro movimento mais rápido então perigoso em tentou ligar a rinata a gente já parou ele então isso foi essencial para a gente não perecer turno um mano e olha como vai como passar rinata foi comprando rinata quanto mais rápido ela morrer melhor para a gente aqui vai ser um problema porque eu não sei se a a coxina é imune tem vários fatores aqui que pode levar nossa derrota primeira coisa é a coxina imune porque eu não posso focar coxina duas cura o cara tem duas cura o cara tá dando veneno ela coxina imune então é ela é três estrelas eu vou usar o lamina porque o que acontece porque aí depois eu tenho o primeiro movimento com itachi então prefiro utilizar o lamina ele vai gastar um monte de cura aí mas ele vai tá pegando fogo então isso é bom ó ele vai gastar tudo que tiver de cura ali mano mas já tomei uma panelada já fiquei cagado ela vai curar beleza curou a garra não curou vai curar a garra então aí ó aí já foi um erro muito grave do girajiro porque o girajiro já usou as duas curas e eu tenho a esotérica do primeiro movimento ainda mano então eu posso bagaçar aquela garra no próximo turno eu falei nossa moleque você acha que eu tô feliz você acha você acha mesmo olha isso como vai eu vou guardar meu amor e eu bem que o amor podia bater na garra boa nossa que lindo mano a garra já morreu a garra já morreu caixote caixote pagar se liga olha o clã o clã o clã o xirra nem entrou o cubo tá ligado já morreu vai faleceu então aqui eu já cortei o veneno do safado já cortei uma cura e já acabei com o rolê dele mano então eu tenho o amor para atacar ainda o amor nossa moleque ela aqui já é uma boa para usar o amor porque eu já deixou meu meu lâmina cagado e eu espero o cara tinha o que tinha um dois três quatro quatro espadachim para ele atacar o escudo e deixar imune limpinho que que ele me faz ele me taca na do cirilo 2 tá ligado no clone do cirilo é aí é para acabar com o rolê mesmo para eu não cair o cu da bunda porque a gente queria que fosse no lâmina e não foi no lâmina então eu tô selado eu tô cagado estou preocupado porque agora não sei o que eu vou fazer eu posso atacar o jubileu na renata ela ativar esotérica lá ela deve ter esotérica nesse turno lá já ativou é tem que parar a renata olha como vai nossa moleque porque o jubileu o cirilo me o rolê mano o objetivo dele era limpar o o lâmina e nossa ele cagou no pau feio cara ele cagou no rolê e olha como vai que eu tenho que fazer agora para poder ganhar essa luta a saco é muito perigosa mas ela está tomando bastante dano então acho que eu consigo explodir ela não nesse turno aí que vai entrar porque eu acho que vou estar selado ainda com o lâmina talvez se o itachi iniciar lá tá tudo selado ainda vai 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 cirilo por favor mano lâmina é que a loteria mané loteria lâmina lâmina vai no lâmina vai no lâmina ele vai se curar todo mano lá vai no lâmina boa moleque cara agora vai agora vai a gente foca a sakura já deixa limão imóvel então a gente já já corta a cura dele no turno aí eu vou atacar o foguinho boa mano é agora já era mano a sakura vai morrer eu acho que eu falei rinata né eu falei acho que foi rinata nessa coisa aí ó já mata sakura a fonte de cura dele bem que já vai embora a coxina tem a cura da panela mas eu não acredito que vai usar a cura da panela o amor é meio meio incerto ele vai em quem quiser ele tem esse problema sério aí de quem quiser a gente já para a a coxina da panela com a lambida do itachi ea corriguinha do jubileu olha isso nossa fei você acha que eu tô feliz ou essa compra ficou muito boa mano ficou muito completa ele é muito defensiva é muito resistente é um maluco forte é um maluco que é aparelho de força mas não teve jeito mas não teve jeito acabamos com o rolê dele e olha como vai nossa fei esse homo e bate demais né mano cara aí esse homo e é muito forte acho que todos são muito forte né mano a me caçaram a feia não vou perder vai perder não vou tentar vou tentar vou tentar caguei revê eita eita que será que ele tem ali ele tem um rachiraldo ele tem a curená então vai refletir os bagulho então tem que esperar tipo acontecer alguma coisa antes de controlar ele tal o que que eu vou fazer mano ela já controlou meu meu lá mano aí deu bosta controlou o cara que é tanta gente para controlar até os clone mano e até os outros cirilo aqui mano ele controlou jubileu feio e eu perdi o contou agora vou nossa vou ter que lutar na na floresta isso não é legal o jack e hiper que ataca primeiro então meu deus senhor meu deus senhor meu deus senhor vai dar com isso também vai dar com ele mano ele vai atacar primeiro atacar primeiro que eu aí ó nossa olha tudo que acha a sardinha deu ali feio senhor cara a sardinha acabou com o nosso rolê mano eu acho que foi agora foi no clube que bom mano nossa fi nossa fi e usa espadinha aí tá com até a mãe aí que vai dar ruim feio vai dar muito ruim mano eu vou ter que parar o rachirama vou ter que para o rachirama ele vai dar o agalhada não posso deixar ele que lhe dessa agalhada aí não tá com a corenade despertada não tirou imobilidade aí que legal mano que bom que bom tem problema que ela tá refletindo eu vou perder esse bagulho ele tá lutando no campo lido do rachirama ele tá com o cabufano vai dar ruim entregar com a rua já matou o itachi nossa fi deu muito ruim mano cara é bem forte né mano cara olha isso 45k maluco tem rachirama então ele tem ele tá muito bufado a comp dele tá bem interessante né diferente a comp dele perigosa também ele é de mim mais talvez para tenha sido pela pela nossa cagada que ele deu começar pela cagada que ele deu em controlar meu meu jubileu logo no turno 1 então isso já foi muita cagada mano aí o que acontece aí a gente já vai morre já morre o itachi já toma uma baleada de 3 bilhões de dano então tudo deu errado feito tudo deu errado caramba deu tudo de errado mano meu deus senhor ou a gente tem que ir lá encontrar o lulo xiu ainda né para a gente poder mostrar uma dara a gente tem que ir lá mano ó o flávio berto fala feio é nóis mano o lucas abreu tamo junto o que fala no que tamo junto feio o rio do 180 essa galera absurda aí obrigado pelo carinho de vocês vocês são absurdo e eu vou perder né mano já perdi já eu acho não tem que fazer aqui agora fico refletindo a paralisia em mim então o meu combo nunca vai entrar porque sempre vai ter alguém cagado alguém que vai pegar lá a paralisia pegou no maluco ali mas eu acho que eu não tenho como na queda ali né é ter que ser queda voo aí o o itachi daria um repelimento e o jubileu entra então já deu ruim mano deu muito ruim aí mas tá bom a gente tava mó bem não custa perder um pouquinho também esperar a luta acabar agora e o jack reaper insiste em já chegar atacando o bagulho em vez de esperar o jubileu pular tá ligado mas ele dá muito dano mano é para do rachirama né o rachirama tem o buff de ninjutsu aí o iroka buffa também aí tem mais um plano o maluco tá insano mano o maluco tá insano é uma compa perigosa é uma compa bem perigosa confesso ah não perdi nossa feio ela já fiquei mó cagado em posição aqui deixa eu ver o ranking cadê eu ó fiquei em quê 15º a não mano ué porque que tá tudo zoado assim porque que tá tudo cagado ué que estranho mano que que rank que é esse mano aqui ah eu acho que eu fiquei em quarto sei lá cinco mil três mil dois mil seiscentos dois mil seiscentos ué porque o ranking tá cagado porque que tá assim tudo espalhado nossa mano e depois fala que br que é bugado ah então é isso obrigado a quem assistiu espero que vocês tenham gostado do vídeo das nossas aventuras aqui no na e tamo junto mano no próximo vídeo a gente se vê de novo e é noi